Porque foi legal demais, né, Lázaro? Exatamente. O Cadum vai levar a gente pra fazer um vlog pra Orlando quando ele levar a garotada, a gente vai junto. Entra lá. Bora. O Sassu passa com a garotada. O Sassu pode treinar com a molecadinha de 10 anos e tá tudo certo. Tá marcado, pronto. Cadum, brigadão. Um abraço aí a todo mundo. Um beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.